Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Givaldo Alves, o mendigo que está bastante conhecido No dia de ontem ele acabou beijando uma digital influência e modelo bastante famosa E esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais E além do mais, ela acabou falando que não lembra de nada o que aconteceu Será que Givaldo fez alguma coisa? Ou será que foi a cachaça demais? Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, esse assunto do mendigo vem repercutindo demais nas redes sociais E na noite de ontem ele foi curtir uma balada e acabou beijando uma modelo e digital influencer E ser conhecida como Grazi Mourão O que acontece é que esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais Inclusive passou em diversos portais, digamos que nacional de televisão E aí a modelo veio a público falar sobre esse caso Onde segundo a mesma não se lembra de nada o que aconteceu Mas acredito que ela lembra muito bem E aquilo ali não passou nada mais do que um marketing ali Querendo aproveitar do hype Enfim, primeiramente eu vou mostrar o vídeo em que a Givaldo aparece ali com ela na balada tal E ele vai lá e beija a boca dela, vejam E aí E aí Música Pois é rapaziada, como vocês viram ali, eles se beijando na festa E após o assunto repercutir nas redes sociais, diversos sites postando essa notícia Ela veio a público falar sobre isso, vejam Gente, eu juro por Deus, eu estou muito acostumada com o Olé Eu estou muito acostumada com a bebida Mas esse Olé eu não lembro de nada, vocês não estão entendendo Eu juro que eu estou de cara, estou indo embora para casa agora, sério Ai gente, eu juro, eu estou de cara até agora, não lembro de nada Eu falei, isso nunca aconteceu comigo Eu passei muito mal, eu sinto que eu futei muito E o cara cuidou de mim, mano Ele cuidou de verdade de mim Eu amo isso Gente, sério, eu estava falando para minha amiga Eu tenho 22 anos, mas eu sou acostumada com festa Eu vou em festa desde os 13 anos E eu sempre sei o que eu fiz, eu sempre sei E dessa vez eu não lembro de nada Gente, muito obrigada pelas mensagens, sério Mas eu estou de boa, de verdade Eu sei que não aconteceu nada, sabe Porque eu lembro de algumas coisas Mas eu acredito também que tenham colocado algo, sabe Pois é, rapaziada, como vocês viram aí O negócio, digamos que no mundo hoje está muito ao contrário, né velho Eu acho assim, que não é porque o cara fez aquilo lá Que as pessoas devem tratar o cara como uma estrela Tem muitas pessoas aí que tem talento, digamos, de passagem E não tem a oportunidade que Givaldo está tendo aí Algo muito, digamos que preocupante Que nossa juventude vem passando aí nesses últimos dias Onde as pessoas fazem tudo por causa do hype Mas enfim, gente, o que vocês acham mesmo aí Dessa atitude, dessa modelo em beijar Givaldo? Vocês acham que ela beijou ali porque ele é bonito, porque ele é elegante? Ou porque ela quis mesmo ali aproveitar do hype? Deixe aqui embaixo no comentário a sua opinião Pois ela será bem-vinda Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até aqui Um abraço e até aqui